Fala galera do canal, eu sou Alan do canal, eu sou o mestre dos guitarristas ruins, sem voz, já aqui gravando um monte de vídeo para vocês aqui na Big Bang, a maior loja da Via Láctea, entra no Instagram, segue lá Big Bang Instrumento, segue o manual do guitarrista ruim, e hoje estou aqui trazendo vários violões, tem um, dois, três, quatro, cinco, são cinco violões da minha grande reserva que eu estou fazendo teste aqui para vocês, e eu estou aqui hoje com ele aqui no New England, do minha grande reserva, esse violão inspirado nos barrios de whisky pelos maiores desenvolvedores cachaceiros da Tadima, os caras gostam de tomar um gorói, tomou um gorói, e está tudo certo aí, né meu, eu não bebo, um clima ruim agora, né, eu não bebo, eu, se você bebe, você é livre para fazer o que quiser, eu não bebo, entendeu, meu coração é de Jesus, e eu falo para vocês ali, que são jovens, se for para pegar algum negócio, que pegue isso aqui, pegue um violão, vai tocar, não use drogas, não tome álcool, tá certo, não comam açúcar, acudem da saúde para vocês se tornarem um velho bonito, que nem eu, eu sou velho, já tenho já 45 anos, eu sou velho, mas eu estou ainda em, quase em forma, mas eu sou velho, e eu já fui gordo, então esse aqui é o momento, o momento saúde aqui, antes do review, ó, eu já cheguei a pesar 126 quilos, e era difícil amarrar o sapato, era difícil, tocava doer aqui, ó, pegasse um violãozinho assim, ó, um folk, assim, ó, já não conseguia tocar, porque a barriga focava lá para frente, você ficava assim, ó, tocando, ou assim, né, então assim, cara, cuidem da saúde, cuidem da saúde para vocês prolongarem os seus dias aqui na Terra, ó, bom, galera, e antes de começar a falar aqui dessa linha Grande Reserva, e hoje eu estou com ele aqui com New England, eu já falo para vocês, seja um membro do canal, que estamos quase montando o grupo de WhatsApp, falo para alguns membros ainda, é só você seguir 1,99 por mês, mano, se ajudar aqui esse canal, ajudar a continuar com esse canal, nenhuma marca me apoia, eu sigo isso aqui por livre e espontânea vontade, é só a Big Bang aqui que me dá o apoio, me cede o espaço e os instrumentos para eu testar a confiança, deixar aqui na loja fechada à noite aqui, tá certo, testando, sabendo que eu não vou roubar nada, entendeu, na confiança, vai lá, grava, entendeu, e é isso, seja membro, e se você ainda quer ajudar o canal, contribuir com a manutenção dele, que eu tenho manutenção, né, para as coisas aqui, para o canal, cartão de memória, cabo, interface, essas coisas, ainda estou precisando comprar interface, marcas que queiram apoiar o canal, estamos abertos aí, hein, é isso aí, você aí, ó, no manual do guitarrista ruim, você aí de uma marca, você da, sei lá, meu, você da, 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 Tajima, Tajima, você, Tajima, aí, eu estou fazendo um review da PHX, queria agradecer os apoiadores, a Tajima, quem apoia o canal, já pensou, que louco, mano, da hora, né, cara, puta, ia ser inovador no nível Brasil, né, Waldman, tô aí, tô aí, ó, 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 aí, ó, eu, me ajuda, apoia o canal, ó, Tajima 6 e a Waldman, pode todo mundo apoiar, pensou, ter apoio de três grandes marcas, que legal que ia ser, oi, oi, é isso, né, mas se você quer apoiar também, não é nenhuma marca, mas quer apoiar, ó, faz o Pix, tá certo, e se você não quer apoiar com dinheiro, com nada, então faz o seguinte, ó, segue o canal, ative as notificações e fique por dentro das novidades, bom, galerinha, eu confesso que eu já estou cansado de ficar falando Grã Reserva, o barril de uísque aqui, e eu estou com esse aqui, com o New England, eu sei que é o mesmo material dos outros, que vocês já devem ter visto aqui no canal, né, esse é um third note, half cutie, a male cutie, tá certo, eu pensava que quando eu não fazia aula de inglês, eu achava que era half, o Eteimoso, piada sem graça, e aqui é o arm haste, o descanso do braço, certo, que é, não é um Joe White, mas é legal também, né, os caras paten, a gente patenteona, a PHX, adoro falar isso, só para os caras lembrar, os caras saber, certo, os caras saber que nós era malandro, então tem esse descanso de braço aqui, né, que o Tajima trouxe, e outras marcas já trouxeram bem antes, não é nenhuma novidade, mas é legal, né, é um violão assim, é acessível, né, a linha Grã Reserva, vai que se tem preço nesse, tem preço, ó, é um violão aí de 1K, 1K, não 1K carro, tipo uma guitarra que vale mais que 1K, tá, né, minha guitarra tá quase valendo meu carro, mas não é isso, tá certo, aqui é 1K, é 1K, é um alunzinho de 1K, tá, ela é um acessível, numa qualidade legal, porém, ele vem aqui com Quality Control da Tajima, mas eu já vou puxar a orelha aí, esse aqui até que veio, não veio tão alto não, tá altinho, mas é um alto que, tá bom, para mim tá bom, né, os caras que não sabem tocar vão sofrer, eu não, com um monte de pedreiro, tá alto aqui, eu não tô nem aí, mas, Tajima, aí ó, as ideias que eu já mandei no outro vídeo aí, ó, acessa outro vídeo, eu não vou falar nesse não, bom, é um violão legal, construção legal, o corpo é essa pele, se eu não for, no braço é o kumi, né, é isso aí, é um violão legal, as tarraxinha blindada preta, esse visual meio barril de uísque, a etiqueta lembra essas coisas, né, Grã Reserva, né, a reserva, reserva, bom, eu tô falando aqui de uísque, mas pode ser azeite, né, pode ser um azeite, um extra virgem, tá certo, vocês poderiam mandar, apesar que azeite é o Cacau Santos, é o Olive, Olive Grace, esse é o azeite, é, então tá certo, azeite é com Cacau Santos, galera do Goró é o Gran Reserva, então é isso aí, eu acho que é isso, bom, vamos lá, né, vamos parar de churumelas, vamos falar da especificação desse violão, Ansel New England, violão, dreadnought, half cuttory, com arm haste, o descanso de braço, o tampo é essa pele, lateral e fundo é essa pele, braço, kumi, shape C, escala técnica, world, cavalete em purple, heart, nut de 43 milímetros, captação piezo, ueke, o Tajima, te, eke, oito. Uau, uau, uau. Amém. 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 Amém.